Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamar e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês os favoritos dos últimos dias para trás aí, dos últimos tempos, tá? Vim trazer ele atualizado para vocês porque mudou bastante coisa e eu espero muito que vocês gostem. Deixe seu like para mim, porque eu vou ajudar muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreve no canal para fazer parte da família se você não é inscrito, tá? E me acompanha lá no Instagram também, que é canal Sempre Bela, combinado? Bora para o vídeo de hoje. Bom, vamos começar com produtos de cabelo, que eu só tenho um, tá? Que é essa linha da Scala aqui, ó, SOS Bomba de Vitamina. Eu trouxe só a máscara para vocês, mas o shampoo e o condicionador já acabou e está sendo os meus preferidos, tá? Está no vídeo de acabados porque eles já acabaram e sobrou a máscara. Esse aqui já tem resenha completa do kit para vocês aqui no canal. Eu estou gostando muito porque estou deixando meu cabelo bem nutrido, bem hidratado, bem alinhado, maravilhoso, tá? E também ajuda muito no crescimento do cabelo. Então, ó, baratinho esse produtinho aqui e já tem resenha no canal, tá? Bom, produtos de pele, vamos lá. Eu estou gostando muito de alguns produtos produtinhos. Para começar, estou gostando muito desse esfoliação facial aqui da Hidrabene, tá? Não fiz resenha dele no canal para vocês, mas tem resenha no meu Instagram. Então, algum produto que não tem resenha no canal, está lá no meu Instagram. Então, me segue lá para vocês ficarem por dentro de toda a resenha, tá? Então, gente, eu estou gostando muito. Esse aqui, ele tem esfera de bambu, tá? Ele tem 100 gramas. Eu estou gostando muito porque ele esfolia literalmente o seu rosto, mas sem agredir. Você sente as esferas de um bambu esfoliando, mas ele não agride seu rosto. Não deixa o rosto vermelho, nem nada. Então, eu estou gostando muito, tá? O meu, assim, não está nem na metade ainda porque ele rende bastante também e eu estou apaixonada por esse produto. Com certeza, devo comprar outro ou testar outras marcas também, né, gente? Esse shampoo em mousse da Ruby Rose, eu estou apaixonada por ele. Esse meu é esse rosinha, que é de frutas vermelhas. Ele ajuda a revitalizar, ele é revitalizante, demaquilante, antioxidante e hidratante, tá? Então, ó, simplesmente apaixonada. Tem resenha no meu Instagram dele também, tá? Gente, é um produto para hidratar o rosto. Eu estou gostando muito desse creme de aveia aqui da Davene, tá? Ele tem FPS 15 e mais vitamina E. Tem 50 gramas e ele ajuda a rejuvenescer a pele, sabe? Então, ó, ele é branquinho e isso aqui dura bastante. Eu estou usando muito e ele dura muito, 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 muito. E, como eu falei para vocês, tem resenha dele no meu Instagram também, tá? De pele, de tipo primer, eu estou gostando muito desse primer aqui da Ruby Rose, que é o Estúdio Perfect, tá? Estou usando muito assim, estou gostando muito dele. Ele literalmente tampa os poros, sabe? Aqui fala que ele suaviza imperfeições 100% e realmente é batata. Outro produto que eu estou gostando muito de usar na minha pele, porque agora no filme minha pele fica bem mais seca do que o normal, é esse serum aqui revitalizante da Ruby Rose, tá? Eu tenho a máscara, eu também gosto da máscara, mas eu confesso que o serum foi assim, o meu queridinho, tá? Então, ele é a Rose Gold, ele é ultra hidratante. Eu estou gostando muito dele, está hidratando muito o meu rosto e por mais que eu uso assim, praticamente quase todos os dias, ele rende bastante. Sério, ele é meio grossinho, então ele rende muito, sabe? Não sei, ele está rendendo bastante, tá? Paleta de sombra, que é a paleta que eu estou mais usando, essa aqui, sem dúvida nenhuma, da Ruby Rose. Gente, eu ganhei ela da minha amiga Fabi. Amigo, um beijo. Muito obrigada novamente. E desde que eu ganhei essa paleta, não estou usando outra. Sério, ela é muito perfeita, maravilhosa. Tem sombras opacas, sombras coloridas, né? Sim, sombras com cintilante. Então, assim, eu estou gostando muito, tá? Muito, muito, muito. Estou usando só ela, praticamente. De pó, sem dúvida, ele é o meu queridinho, ainda não achei outro melhor. Pó da Playboy, tá? Esse daqui que é o Microfit Powder, não sei, translúcido. Esse aqui é na minha cor 02, tá, gente? Que é a Tor 2. Estou gostando bastante. Todos os favoritos que eu estou fazendo, ele está tendo, porque ele aparece, porque ele é maravilhoso. Ainda não achei nenhum outro assim melhor que ele. Uma novidade aqui que está sendo a minha queridinha é esse gel de sombrancelhos aqui da Miss Lari, tá? Eu estou usando muito. Já tem resenha aqui perfeitinha para vocês, tá? Então, ó, fica a diquinha também. Corre para vocês conferirem a resenha dele. Estou gostando muito de usar. Bem facinho, assim, de aplicar, tá? É meio estranho, né? Porque a gente, né, usa bastante sombra, a gente estranha um pouco o gelzinho, mas depois você vai pegando prática. Então, fica a dica. E cílios, cílios, né, para os cílios, eu estou usando muito e gostando muito dessa máscara aqui, ó, que é a Max Alonga da Louis Ancy, tá? Para mim é uma novidade. Não sei se ela já é antiga, se é um lançamento, não sei, mas eu estou gostando muito. Ó, o aplicador dela é assim. E essa daqui é o resultado. Já estou até usando ela. Olha que linda. Sério, gente, ela é perfeita, tá vendo? Estou gostando bastante, tá? Então, assim, se vocês quiserem resenha dela aqui no canal, também eu trago para vocês. E para finalizar, nossas bestiolinhas aqui, ó, os nossos lábios. Estou gostando muito de usar esses batonzinhos aqui, esses lips da Balmy, da vovozinha, com cor, tá? Eu tenho vermelho e tem esse laranja. O laranja, por enquanto, é o que eu estou usando, que é esse tomzinho de rosa. Aí parece mais vermelho, mas ele é mais rosadinho e o vermelhinho é mais puxado para o vermelhinho mesmo, tá? Então ele hidrata bastante, sem falar que deixa uns lábios assim, corzinha de... Acordei assim, com saúde. Mas é isso, gente. Esse está sendo os meus favoritos, tá? Deixei atualizado para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!